Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser reita e já estou... Dizia até o motivo ontem, que eu vou entrar nesse assunto agora Eu vou dizer um mistureçado O clima tava pesado na casa, por quê? Nada Zerrinha e ela, provavelmente tava de boa E não dava pra sentir que não tava Eu falei, vamos lá pro quarto logo, vai lá com esse cabané De vocês Eu soubesse o que eu surtando Pra eles ficarem bem Eles iam estar se chamando de vida de manhã Eu já tinha surtado as de ontem Só que eu já não sabia mal o que fazer Deixei o telefone, não melhorava Tirei pra ver se eles se resolviam Não se resolviam Fiquei acordado da tarde e madrugada Só ficava um Quando um ia dormir, o outro vinha pra cá acordado Ah, então depende já Seu tatuagem junto agora vai ter Olha a diferença dela como é de ontem pra hoje Pega o histórico dela de ontem Souça, capenga, anêmica Ouse, com vida, com brilho Eita É tatuagem junto, é, fazer o quê? Como é? Eu me cortei pra madrinha, pô Deixa eu me cortar o cabelo Eu falei que eu sei lá Eu me cortei o cabelo aqui Ele tava sentado Eu me cortei comigo Ô madrinha Fui o quê, Cleiton? Mas tu me entende também Só eu acordo Dou um bom dia Dou um cheiro, dou um abraço Daniele Acorda, nem o cara fala Fica pronta Vai-se embora Aí sou eu Só eu tenho que pedir Ela nunca cede Tu acha o que é diferente É, tô entendendo Vai bater a descoberta, menino Aí eu vou lá dentro Como é que lá dentro Tá no banheiro Daniele Tá desatauaço, bicho, olha lá fora Ah madrinha, porque eu não consigo Eu não consigo, não consegue o quê, mulher Não sei, bicha Doido Como é que sentado aí? Tá na louca Ele faz Ele é troqueiro também, Mitri Porque, ó Tu sabe que ele some E quer ficar a linha solo Rebeca Andrade Para Rebeca Andrade, do nada Solo Ele ficou aqui Tô me conversando, desabafando Ele sempre quer falar Depois ele demorou um pouquinho A amiga demorou Ele Só exata esse laço Pela bala com ela Quando eu chego Luz do quarto apagada A Luz de Bela Eu sou de Luz de Bila Não entendei nada Eu conheci Ainda Ai, eu tô ali bem Vem cortar o cabelo O peito, tua vez Amanhã Trapa, agora vem Trocou o quarto Só da farmalate Agora que dê certo Porque para a cirurgia De você dar a acontecer Os exames precisam estar ok Vocês sabem, né? Tá bom Vai estar ok Amém? É muito doce Dá errado Com algum probleminha no sangue Dá errado Não é muito doce Que horas os resultados, hein, moça? Os resultados estão previstos Para dia 16 Mas que é uma gente Que tem selo de prioridade Vai sair antes Tá? 16 de quando? Até agora Não, menino Nossa cirurgia De... Minha filha Treme Vou pegar Um exame leve De sangue É porque é a domicília, né? Que as bonitas Sabe como é Quer fazer Mas não quer sair, não Era a sua Expressa Na fila Espera Para pegar o resultado Com prioridade Para dar tempo Para fazer a cirurgia Entre dia 8, 9, 10 Vamos deixar O doutor Ramin falou Caramba Que vai ser entre esses dias Que é os dias que ele tem vaga Que ele consegue fazer Vou no centro agora Mas não tem como eu levar todo mundo Tá bom Tá? E aí quem for Fica responsável pela roupa dos outros Que hoje temos o mês Da saída de Gael E a gente não viu roupa Tem festa, tem tudo Mas não tem roupa E aí Vamos fazer como? Maria Bico Não, o Bico já vai ficar em casa É garantido Já vai ficar em casa Já é certeza Fora Renata Eu queria ficar Pra ajeitar o cabelo, mulher Porque o meu cabelo tá podre Juro Pronto Então já vai ficar mais uma Pra ajeitar o cabelo Que cabelo? Não Vai não Quem tá de Bico Não vai pra salãozinho não Amorzinho Deixa eu ver aqui Vou levar a menina madre Comigo Ai, obrigada, amiga Tá chegando tua amiguinha, viu? Que aqui vai me ajudar com você E com o Gael hoje Em nome de Jesus E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Todo mundo com o olho brilhando E aí? E aí? E aí? Leva a Tote também Pega a gente E tô demora Escolha o look Vai, mulherzinha É, o resto Eu não tô a estudar pra ir Vai E aí? Pronto 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 Aí Renatinha Fica em casa com o Rayra Pra aprender a sair com a mamãe, né? Tem banho não, viu? Não, eu queria Tô tentando ir com a minha filha Tem banho não Eu cu Eu já vou pro carro logo Não quer parar, não dá nem tempo Vou pro carro agora Ai, que chato isso Vamos lá Eita, menino Como muda, né? Bora, 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 bora Vai, gente Vai, que lhe dá isso aí Bora, gente Tá pronta? Pronta, pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai 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 Tá passando um perfuminho, né? Tá passando um perfuminho Toma banho Que é banalha, né? Vai tomar um perfuminho Olha isso Passa de banho Você, minha gente Meu cabelo Vai brigar não Meu cabelo Amém, né? Obrigado É sério Eu prometo Jura? Juro Pois tá bom Jura Agora organizar quem vai na frente, né? Os mais velhos vai na frente Os mais velhos Então eu vou Vamos lá Ah, eu vou também Sim, sim Os mais velhos não é escrito, né? Não Eu sou mais velha Eu sou mais velha que tu A madrinha Eu sou mais velha Então vai Mas eu vou Mas eu sou Não, foi ver merda Vamos lá Vamos aqui, ó Vota a sua vai estar na tela Quem vai na frente Quem vai atrás, tá? Volta em quem? Madrinha Voltar em madrinha Pelotão Doninha Eu vou em Doninha Doninha Vai na frente Meu Voltar em mim Vota em quem? Camila E tu? Vai então Clayton Vai Clei Camila Vai na frente Dá com minha filha Não Não O Litor Tá voltando em mim Eu sou mais velha Eu sou mais velha Como eu tenho Não Eu sou mais velha Volta em quem? Você é uma absurda Meu Deus Vota em mim Pode não Vai Tá, então vai madrinha Eu vou trocar Vamos lá, Camila Vou na madrinha Vai na madrinha Vai na frente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá Vamos sim Só porque eu vim de touca É isso mesmo A mulher perguntou se eu trabalho Trabalha aqui, meu amor Ele não Trabalha aqui? Enquanto tu tá aqui Tu tá educada hoje, tá? Então a gente pode vir Enquanto tu tá Então, essa daqui tá Deixa eu ver Eu quero Eu quero Eu quero uma de flash Tem aqui flash É porque você quer A turma do Ílculo, é? É só uma porquê Eu falei Posso falar com vocês Ela tá aí Peraí Peraí Eu já vou pegando Andinha aí Porque cheguei na loja De fantasia Já fui chamada a atenção Rapaz me chamou Dizendo que o gerente Já tava proibido De alugar coisas pra gente Porque eu já dei Andinha Que pega as coisas daqui E dá problema Então já pega ele aí E eu vou ter que deixar Um calção aqui Por conta de Andinha Andinha, quando você chegar De Cajazeiras, meu querido Me aguarde, viu? Mas vai dar certo Exatei o laço Pra malugar as fantasia Vocês não tem noção De como vai ser Esse mês-versário hoje, gente Vocês não tem noção De como vai ser Esse mês-versário Vou logo avisando Hoje não é só o mês-versário Com essa roupa, não, viu? Vamos jantar com essa roupa Vamos sair com essa roupa Vai, vai Todo mundo De Omar ou é na rua? Juro, juro Terminou o mês da sala Que vai correr Fazer o pará Pega o beco Aquele lugar na praia Que não sou Aquele lugar ali que a senhora Gosto A plaga do Dio Marinho A plaga do Dio Marinho Que tá com o meninão dela Bem grandão ali, né? Que deve ter o quê? Ele deve ter uns 15, 16 anos Mas tem cara que já é Marrado tão Aí o menino se arrumando ali Aí a avó Não sei se a avó ou se a mãe Olhou Olhou Tá bom, amiga? Que a gente ficou de pico Aí eu tava Aí fez E esse bate, minha amiga? Belo, né? Top, né amiga? Top, né? Azul, rosa, amarela Olhou pra aquele Depois ela foi bater Ai, eu com ela Então, amiga O laço vai ser Mais amarrado que tudo Aí eu vim pra cá rir Não aguentei ficar lá, não Dando de assunto, né? Que deu bem, ó Grande Esse aqui é caindo Vem cá Que bate, mana não Então, vem ver que lindo Esse vestido Agora, sério Bicho, que absurdo Muda, né? Menino, uma saídinha Que eu dei Eu fui tombado em várias Em várias línguas Mas deu certo no final É porque o povo lá de casa Os que vêm, os que vão Os que vêm e vão Eles não Não Sabe? Não quer saber não Ah Sou da casa do Ítalo Da turma do Ítalo Vai pegar as coisas Cheguei aqui Quase que não alugava Nada mais Até o povo Que já Tipo assim Já vem de festas Bem passadas Vem Ah, eu já disse agora Aqui na loja Se eu vier É da casa do Ítalo Da turma do Ítalo Da família do Ítalo Se eu não vier Procura aí De onde essa pessoa saiu Que eu não tenho nada a ver Não é Então aí vai chegar Todo mundo aqui E dizer Ah, eu sou da turma do Ítalo E pronto Aí fica no meu nome Não Já tá dado um recado Se vier comigo Casa do Ítalo Turma do Ítalo Família do Ítalo Não veio comigo Nada a ver com o Ítalo Chegamos em casa Deixa eu ver como é que tá aqui A belíssima já no cabelo ali Passada Jogando laser no cabelo Eu quero também Tá bonita O cabelo tá cheio de olhos Aqui Manda uma de casa Não é que escolhemos Todo mundo Tão boa Tá ultimamente Aqui Aqui temos um anjo de Deus Cuidando dessa anja de Deus Que trouxe uma amiguinha Não foi? Tá gostando da amiguinha? Tão brincando não Tão acabando com tudo, né? Beijo do pai Cadê? É brincando Beijo do pai Agora tá brincando Bicando de quê? Tu nem me contou mais nada Bicando de boneco Rogerinha, produtividade De quem é esse telefone? O senhor Arrumeu Vai fazer alguma coisa no telefone, amor? Tem o que pra fazer no telefone agora? Nada Então me dê Já, do meu Tem que fazer no telefone? Não, então Ah, eu vou mostrar a tatuagem É só um usa, né? Não dá certo Tá fazendo o quê? Quem é a primeira tatuagem? Como assim? Quem vai fazer a primeira tatuagem? Eu Então, tá Perdoado, o telefone Tá E o que você achou dessa tatuagem? Eu não vou operando as tatuagens não, amor A deles eu vi que vai ficar incrível Mas as tatuagens que vocês pedem pro homem fazer Vamos lá Tem Bernardo hoje, amor Bora, 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 bora E ajudar na casa É com minha pipoca Já Não dá, não? Não tá com medo, não Peraí o telefone É só hoje Tá bom, mãe Tá no jeito do palco Telefone Não tem pra Adolfi hoje Não tem pra quebrar Pra quebrar Não tem pra nada Não, pra quem? Bora, me dá Não tem pra MC Não tem pra dançar Não tem pra nada mais hoje É agilizar as coisas Olha a mesa Do jeito que tava, deixa Não tem pra não trabalhar ela não, viu? Tá bom, meu Pai te ama, tá bom? Tá bom Eu também Vou fazer teu arroz e tua carninha, viu? Tu quer batata? E põe minha carninha, batatinha e arroz Tá bom Tá bom Te amo Vai Tchau Tchau, meu amor Ô, D2 Ô, D2 E o chique é que vamos pro parquinho Dentro do condomínio de carro Vê se eu aguento Vamos pro parquinho Que é daqui, ó Até ali de carro Que chique Vai, Cleiton Vai, Cleiton Tá bom Oi Cleiton Ô, Madre Toma isso ali, Madre Caninha Batatinha Estão aqui as duas princesas comendo Daqui a pouco tem meu aniversário pra vocês ir Eu vou de Mulher Maravilha Tu vai de Mulher Maravilha? Minha roupa tá linda Meu Deus E eu vou agilizar aqui a vida Vou comer também Olha como a gente chama, viu, Laurinha? Toma aqui, ó Já no rango, ó Os filhos amados que chegaram Deixa eu mostrar Olha o povo Como vocês compram as coisas pra mim Só pro povo entender Mostra aí Olha a crocs do Ítalo Mostra a crocs de vocês Essa é a minha crocs Entendeu, né, gente? Não, bicho Quem saia de vinha que tu gosta desses braguelos? Tu já viu a minha que tu pegou? Qual? A que tu usa até hoje Que tu perdeu todos os botões? Não tinha uma brecha de botão Não tinha essa ainda, Lu Não Toda no frufru Tá certo É porque não dá pra encaixar muito Por causa desse buraquinho Esse buraquinho aqui É fostinho Que você pediu pra comprar, amor Foi Eu pedi não, Té Eu nem sabia que vocês iam comprar Quando chegou lá Eu fiz, traz uma pra mim Aí eu deixei você escolher a minha Aí ela mandou falta o pé Essa Mas eu nem abri Eu tô numa correria grande Aí eu só disse, não Deixa meus filhos aí Arrasar Mas tá bom, obrigado Olha a delícia Olha a deles Olha a minha Mas tá bom Amanhã amam vocês igual Peso na consciência, né? Depois dessa comida Vocês vão ter simplesmente Uns 20 minutinhos pra se arrumar, viu? Tá? Uns 20 minutinhos Eu tô meio branco do seu cabelo Só pode até terminar a mesa Entendi E tu, falta o que? Solta a roupa, né? Você tá gritando 20 minutinhos já, viu? Não aguento mais não Vou quebrar 20 minutinhos pra ficar pronta, viu? Depois de comer Eu já tô quase aqui E tu, só me falta o que? Eu? Solta a roupa O que trouxe sério pra mim, né? Ah, vou tomar Vou sim, meu amorzinho E eu não, mas vou Amei as escolhas que vocês fizeram pra mim Só um feliz Eu tento nem eu fazer o Fartura Já devoraram tudo Que fome era essa, hein? Cada um com seus frangos Com suas carnes Seus purê de queijo Seus vinagretes Suas farofas Seus arroz Suas coca Que foi pouca hoje Mas, né? Finge que foi muita Porque isso aqui na minha terra Chama Fartura Eu digo faça E diz o quê? Fartura E estão prontas E ajudar aqui na casa Sabe o que eu vou fazer com isso? Ah Lá lá pra casa, viu? Lá pra casinha, mãe Mas só vai dar lá elas Pô, junta tudo nos cantinhos, hein, Té? Vou juntar aqui, ó Todo mundo é louco por essa comida Todo mundo Essa comida é babadeira, viu? Só vai dar elas Tá pronto? Então não, gente Como é que tá pronto? Estamos aqui na atividade Eu apareço já Quando eu estiver pronto Pra vocês, tá? Ó E tem que arrumar ela Ela assistindo E sem desfocar ela Sem estressar ela Calçar o tênis dela Que vai aparecer já Eu passei justo Com tudo que eu faço Com vocês, minha gente Meu afilhado Eu vou pegar uma meia de um E uma meia de outro Eu não lembro de vocês Custava lembrar de mim? Cês me amam? Cês me amam? Só isso? Oi, cara Amar Alguma coisa Emprestar Coisa da parte Vai tomar também o look ali, gente Essa meia tá suja Apesar que essa meia Combinar com isso Lindo! Ia ficar tão sinistríssimo Será mesmo? Lindo, belo Lógico É, menina Ó, com isso É, menina É, menina Vai ficar belo Deixa de loucura, minha filha Bora É esse daí Tudo Não tem outra coisa não Amei Tá, vai Se não tivesse a meia Não ia ter outra coisa Cê tem que ver a sua roupa Bora Vai, 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 vai Vamos trocar Estou pronto Nós estamos prontos Com as makes, né? Uns looks, né? Não vou nem mostrar o look agora Vou mostrar no feed Param aqui Né? Essa não tem... O que é, mulher? Toda vez isso Não, minha filha Tudo bom, mulher? E aí, querida? Tudo bem Não gosto de tá aparecendo Mas gosto de dar umas dançadinhas, né? Honra Entendeu? Entendeu a quem quer Limpo só, gente? Urra 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 Fechou a perna Fechou a perna Ó, o zívio aberto Tu viu o zívio aberto? Porque não fecha Bora Que vai fechar já já o clube E a festa começa já terminando Eita A mulher aranha Bora, mulher aranha Bora agilizar, minha filha Fica se escondendo, não Olha, honra Eita, fechou Também queria ir, não Joguei o vestidinho dela Bela, viu? Queria a máscara Pegar a máscara Eita, soltou o shade, não foi? Nem sonho Bora, minhas crianças Bora, toda criança é essa, meu Deus Ô, meu pai amado Ô, meu Jesus De misericórdia Vamos Nem eu Bora, leva uma carrada dessa Nesse branco mesmo E ela veio de bofe Tá até durando, menina Tá durando Tá durando E agora é um bom padrasto, gente Meu Deus Eu tô ensinando direitinho os meus Tava solteiro quando não entrou na Austrália Entrou na Austrália foi o quê? Casou, boy Que horror Casou não, já não Tem nada Tá morando junto na tua casa? Que história é essa? É porque minhas filhas Elas querem fazer romancezinhos Sendo que o quê? Elas não se portam como uma moça Eu sou princesinha Mas agora eu sou Agora eu sou Não, minha filha Vamos, vai entrando e leve suas crias Que são muitas Vamos, meu amor Vai, vai, vai Vai A gente faz o quê com a mãe? Me diz o que a gente faz com a mãe Não foi culpa minha Juro É porque aconteceu um monte de impedimento Vem, vamos vestir ele A gente vai chegar lá Vai ser meia hora Vai dar pra cantar parabéns E volta pra cá Continua aqui Vai, vai Dolph já ali também Vai a mãe ali Vai enfiando ali Que lindo Chega Lá é a mãe Tá de beleza, viu? Vai ser sem flash esses stories Pra não Não doer os olhos do meu neném Que tá fazendo um meizinho Coisa, uma renda Ô, meu Deus Que avés chama é esse, meu pai? Esse conversado louco da mulher Agora eu tô pronto, Padrinho Agora eu tô Agora eu vou pra minha festa ali Que eu sei que não vai durar muito tempo Porque todo mundo trazou minha festinha Mas eu vou Tá bom? Eu vou na minha Na minha festinha agora Todos muito lindos e lindas Mas pra não ter guerra, gente Aí eu vou só com a mãe dele, tá? E ele no carro Tá bom No carro que combina com a festa dele E aí o outro carro tá chegando pra buscar vocês Tá bom, gente? Aliás, vem aqui pra me ajudar Por favor Com vocês, mas é isso Bora lá Tchau Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, não acredito Ai Já me abençoou Meu Deus Eu tenho que levar ele Com o grande estilo Pra festa dele Não ia no carro com todo mundo, não Que era só eu e minha mãe ali, ó E eu que cuido bem E ela ali que tá organizando as coisas Papadinho Quero ninguém não Com suada no meu ouvido Mas coisa mais linda Tamo aqui na cozinha, gente Vocês que vão me ajudar Você viram um pouco, né? A mãe das crias Aí, ó Os salgados estão aqui Pratinho, né? Vem cá, Daninha e Mário Aí os pratos, então Sabe montar? Sim, montado É o prato Bora Vai lá Vai lá Tu é a mãe Vai pra lá Vai os bofos pra lá Sem gritar Sem aniversário de adulto, não Vai os bofos lá pra fora Vai pra fora os bofos, vamos? Tá bom Vamos lá Não, os bofos... Oxe, o que é isso, Daniel? O que eu falo? Mais uma vez? É sério isso? Tô tendo moral mais de nada Bora, Cleiton Oxe Eu vou ajudar a mulher Não, deixa de truque Eu sei o que você quer aí Vai, vai, Cleiton Passa Vai, Cleiton Não deixaram ele botar Não, não Não, minha filha Viga Calma Vem cá Vou fechar na porta Como a gente trabalhou em bife? Ela trabalhou mesmo? Já tem pra trás Não Já tem no tempo de... Aí a gente... Primeiro só despegar com Deus Calma, mas é mais prática Lavou a mão Lavou, calma Mas vai servir ainda Só o pratinho Nós tiramos do plástico Aí agora a gente lava a mão Entendei Vai dar certo E não vou falar Tá entendendo, né? Como é que tu não come essas besteiras? Que cheguei Vamos lá Ó, lavou a mão Isso Agora lá Agora lá O pastelzinho aqui, ó Um em cada Primeiro um Né? Aí depois a gente vê que vai sobrar Aí a gente coloca mais Como é que a dor Ela tem sempre Eu repeteco, entendeu? 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 Aí a gente vai botar a mão Você vai ficar bonitinha Vai contando Pra ninguém reclamar nas mesas Que não veio um salgadinho no prato Tá bom Calma, filho Calma, nós já vamos pra fora Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tem quebrão Tem quebrão Não tudo Tá? Tem quebrão Tem quebrão E é com som Não, né? Todo um aço Agora a gente vem com bolinho de queijo Isso Fica bem, Patrícia Ah, saúde saúde e até salgado né deu certo aqui entendi e tem um pastel de vermelho esse aqui viu é pastel não é pastel assado pastel de forno chique e tem mais outro pastel chique ó calma amiga ó começa a servir nas crianças viu que é a festa das crianças adultos espera depois tá mão na massa agora vamos servir os convidados eu vou deixar o menino com o daninha tava com o caitlin a mãe curteu um pouquinho a festa do bebê também agora o menino vai ficar com o daninha e nós vamos servir as crianças chegou mais gente aqui vamos embora a festa do bebê também e aí a festa do bebê também O que é isso? eu vou abrir uma casa de festa e 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 eu vou abrir uma casa de festa é pela mão mesmo eu vou abrir uma casa de festa e 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 eu vou abrir uma casa de festa Cara, eu sempre me afio, eu não... Ela quer tudo, não faça nada Quer? Quer Quer não Quer não Ela quer nada Ninguém quer corzinha Depois vai ter... Ela é... É... Quer não Pega Ela também não faça nada Aqui não fica Quer o que? Pronto O que foi? Já tá comendo, né? De novo Páscoa Tu vai fazer o que aqui? É... O que aí? Não, minha filha Vamos voltar pra cá Então, camarão Mais camarão Mais camarão Não, também faça nada É... 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 Só na fotinha E pronto Porque de comer Tô... Tô... Talvez o pouco é paixão de dois Ai, esses paixões são tudo É porque que ele não quer que eu coma tudo É porque que ele não quer que eu coma tudo É... É... Tô... 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 É... Tô... Tô... É... Tô... Música O dia todo, assim. O dia todo, assim. Tempinho. Meu, meu amor. Ai, que feche. Cargadagem. Ai, cargadagem. É, ó. Vai só. É. Ó, lá vai. Foi. Eu tô fazendo a divisão da casa do povo. Andresita vai levar um parque. E nossa mãe. É, eu quero que eu tô lá aqui. É. Atorne. Bote, bote mais esses três aí, ó. Aí, ó. Não, minha filha. Isso. Não, meu amor. Tem que agradar. É nós primeiro que os povos. Pode tacar. Tá linda. Atorne aqui. Esse povo vem comer e vai embora. É. Não que a gente não venha mais. Isso. Lacri de diva. Então, tu passei o doce. Atorne como nós atorou no teu look. Com gosto. Eu peguei a força, né? É. Atorne quando você cachou por aqui. É. Morra. Isso. Só falta mais três cachinhas aqui. É seca, é? É. É seca? Tá seca? Tá seca. Tá seca. Porra todo. Olha. É, eu vou vir sentar e quem quiser comer, vem na mesa. E atrás de partir a doce agora. Pronto. Não, minha filha. No meu tempo que eu passo a gente das crianças, era uma coxinha quase que não tinha coxinha. Um cabelo já filmado e acabou. Ó, gente, esse gatinho aqui é porque não foram pra mesa. Foi. Já conseguiu por esse ano de ir. Gente, você se faz aniversário, pode dar. Atorne pra as crianças, as crianças amam. É, não seja idó, seja que nem HS. A gente vem e busca. Caso alguém não queira, aí vai pra casa, vai pra outra. Mas tem que tirar dessa. Amor, você busca aqui. Isso aqui não guardar. É. Guarde. Não tem nada. É, então tem que guardar. Guarda aí. Não, tem. É, aí. Eita. Ai, vai. Vai não, vai não, que eu vou tomar agora de vez. Vamos, vamos, vamos. Vai-se embora. Olha, eu amo vocês. Mas a gente passar a conviver com os filhos que é de vocês. Meia hora a gente, né? A de bico que não queria ir embora. Queria não. Queria ir embora não? Não estou não. Tchau, meu amor da minha vida. Tchau. Dá a beijo, Padim. Deus te abençoe, meu amor. Olha, eu quero me levar ao cheiro. Me abençoe. Me abençoe. Tchau, depois o Padim vai buscar tu, viu? Tchau. Tchau. Ô, meu Deus. Tchau, você, juízo, viu? Me abençoe. Me abençoe. Tchau, Vistiti. Tchau, meu lindo. Tchau, tchau, pai. Que horas essas crianças também vão, gente? Olha, eu tô aqui, ó. Agora vai acabar isso aqui. Olha, eu tô aqui, ó. Tchau, você. Cheiro? Fechou, fechou. Que horas essas crianças vão querer dormir? Que horas? Que horas vocês vão querer dormir? Essas músicas legais. Oi. Oi. Deixa a senhora se divertir. Não, não faça isso, não. Deixa a senhora se divertir. Ah, Laurinha, quer ir embora? Não. Quer ficar aqui? Uhum. Mas a duas crianças, tá? A galera se for embora. Estilhando o dedo pra mim, ela não vai ver a nossa senhora, ó. Baldi não, viu? Pode ficar meu prazer. Ai, Deus. Eu vou bem sozinha. Ó o tanto de criança e que não vai embora, hein? Ai, meu menino, as brincadeiras. Eu gosto de que o povo que é real. É, gente. Ela fez isso quando eu dormi ontem. Fala lá no feed e a foto. Ele vai ter boi... É, tudo não, meu. Todas reais. É real. Quando ele aqui tá... Pior que agora eu tô achando bonita. Acho que tem que preencher o restinho aqui. Vou preencher. É porque o Tantão não ficou cansado, bichinho. E eu? Vai ter seu euro, tá? Tô, filho. É porque não teve tempo. Entendeu? É, Pior que eu gostei. Ficou legal. Chegou cedo, gente. Bem cedo. Sintam essa vibe, essas músicas. Daqui a pouco a gente vai mudar o ambiente. Daqui a pouco a gente muda o ambiente. Mas por enquanto é isso. Agora só não vir trajado, né? Se eu sou o péssimo, eu queria o melhor. Eu não aguento mais essa música de criança, não, eu juro. Não. Gente, quando é no aniversário de adulto, a gente só vai embora quando a gente cansa. O de criança é assim também. Só vamos embora quando eles cansarem. Cansaram ou não. Vamos lá no negócio, vamos lá na casa. Quero atuar mais, né? Desempregado, por favor. Por favor, hein, Paulo. Por favor. Por favor. Por enquanto. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá no Brasil. Vai na rainha pra tudo. Camila tá indo pegar o resto do Brasil. Olha, escuta. Porque Camila vai pegar o resto do Brasil. Na mesma pegada. Na mesma pegada. A mãe dela gostou. A mãe dela boa. A filhinha caessa. É porque a mãe dela é bipolar. A mãe dela é bipolar. A mãe dela é babado. Tem cara que eu vou fazer um cavalo na costela? Ele falou que é bom, ela gostou, né? Ai, bora, se bora. Tá bom, bora, pega o segundo, ela só tá lá, bora, bora. Viu, tchau? E aí, tudo bom? Olha pra nossa senhora. Chegou a belíssima, a sua senhora tão bela, gente. Bem fácil, hein, que não é assim, já acabando com tudo. O olho dela chega assim, ó. Vai, se bora, vai, vai. Vai se riscar mais. E aí, quando mais um tatuagem minima, deixa a tatuagem, é tatuagem que lembra alguma coisa, ou que você gosta muito. Mas tu sabe, Camila, não é assim. Ah, devem me passar por quê? Forçada. Forçada, que machismo. Opa, que loucura é isso. Deve me magoar muito ela. Vai, Ronaldo, rica. A tua mãe, briga. Ah, mano, eu amo. Você quer ver, viu? Tá. Ela falou que vai casar o seu filho. Quem? Ah, eu quero. A primeira etiqueta, né? Ela disse que foi. É a primeira etiqueta. Depois, a ninguém quer cozinhar no braço. E aí, eu quero que você queria. Quer também uma? Sim. Amanhã, leva a mãe pra ver a tatuagem lá em casa. Tem coragem? Tem coragem? Oi! Tá fazendo a tatuagem aqui na cena. Tá fazendo um negócio. É o quê? Tá fazendo um negócio, certo? Como eu tô na organização de tudo aqui, vou montar um prato aí. Eu disse que ia sobrar, não foi? Não, amor. É a vida da outra família. Mas você vai dividir por essa menina que ela ia levar também. Não, mas eu não vou montar, não. Vai. Vai sim. Eu separei de umas caixas. Essa caixa aqui já com medo. Não sei como foi isso. Deixa eu lavar minha irmã, gente. Eu vou montar aqui os pratos. Aí eu já venho aqui no um, dois. Meu amor, o seu e da sua amada. Pega aqui de cima. Pega de cima. Tá de dieta, é? Ele não pode. Ah, pois você come por aí. Eu só tô comendo salada, peixe. Você comendo, viu? Tô focado. Parabéns, eu também, então. Mas dá pra beber, dá pra beber. Tô mesmo, amor. Comer não. Não. Mas dá pra tomar bebê, vou comer no jeito. Como é? Zé, eu comprei pra nós. É bom. Juro. É bom. Tu sabe que eu tô na... Eu tô bem. Eu não vou dizer a vocês, gente, que eu tô... focado 100%. Pra vocês não tá explicativo em mim, eu vacilar. Hoje, no caso, eu não vacilei. Inclusive, eu achei suco ali dentro. Quem quer suco, eu vou buscar, viu, gente? Tem suco. Eu não sabia que tinha. Aí eu tô, né? Tentando ficar uma linha graciana, meu amigo. Olha aí, o bof focado. Os bof ficando bonitos pras rachas. Sai, gostando de ver. Chegou um suquinho, gente.